TV Santa Maria, eleições 2024, sua melhor escolha. Oferecimento, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Maria. Lojas Sibrama, na Rua do Acampamento e na Policlínica Wilson Aita. Norberto Dacaz Gastronomia e Eventos. Quatrum Soluções Empresariais. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. Evoa Comunicação e Marketing. Universitária Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Rosaulo Ortopedia, na Orlando Fração e Rosaulo Equipamentos, em frente ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Genki, Estética e Saúde, com o lançamento do Protocolo Venus Revolution, que chegou para revolucionar as técnicas de emagrecimento. Agora tudo pronto lá no outro estúdio, então nós vamos agora com o tema Empreendedorismo na Saúde. Quem segue ancorando lá, mediando este tema é o doutor Ricardo Jobim. Obrigado, viu, seu Godói, do alto da sua grande experiência, acompanhando a apuração de mais uma eleição em Santa Maria. Vamos lá. Vamos começar, então, o podcast Empreendedorismo na Saúde. E da mesma maneira que o podcast que a gente fez agora há pouco, sobre segurança pública, hoje só tem crack. Eu vou começar com, primeiro, as damas, né, de uma forma bem tranquila, a doutora Maristela Beck, que é médica endocrinologista, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional do Rio Grande do Sul, segunda gestão, doutora. Vice-coordenadora e docente do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado e doutorado na área de diabetes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua como densitometrista clínica na multi-imagem em pesquisa clínica. Doutora, é uma honra estar com a sua presença aqui. Obrigada. E agora vamos falar com a primeira e única. Ângela Maria Perim, diretora executiva do Complexo Hospitalar Astro-Gildo de Azevedo. Ela é a primeira mulher a assumir a direção executiva e, até agora, a única, né? Diretora da Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, da Ferro Sul. Integra o Conselho Fiscal do Sindberg, Sindicato de Hospitais Beneficientes e Filantrópicos do Rio Grande do Sul. Compõe o Comitê do Conselho Nacional de Saúde, ONS Mulher, representando o Rio Grande do Sul. E é fellow no Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. Foi diretor institucional do Hospital Bruno Borim de Lagiado. Bruno Born, desculpa. Bruno Born. Onde nasceu, onde exerceu diversos cargos ao longo de 30 anos. Eu não trouxe óculos, então eu estou apanhando um pouco aqui, às vezes, na leitura e, às vezes, cometo essas gafes. E o grande conhecido de Santa Maria também, nosso amigo, doutor Paulo Afonso Beltrani, médico ginecologista, especialista em ginecologia e obstetrícia pela UFISME, especialista em fertilização pela Red Lara latino-americana em reprodução humana, mestre em educação, doutor em medicina fetal pela URGS, e atuou como professor por 35 anos do curso de medicina do Departamento de Ginecologia da UFISME. A pergunta é, como é que eu, Ricardo Jobim, advogado, vou querer ser mediador entre vocês, num assunto, vem falar da saúde. Não sei, mas a missão é essa. Bom, nós temos vários temas aqui para discutir, mas como período eleitoral, eu acho que algumas coisas que ficam no debate político, considerando que já são 16h59, não há mais problema nenhum em falar em 10 segundos, podemos falar nomes de candidatos, podemos falar o que a gente quiser. É, que a gente percebe que nem sempre a pauta saúde vem sendo abordada da maneira mais adequada, principalmente para quem estuda o tema e quem acredita que nós temos sérios problemas com o desrespeito à estrutura da saúde pública e também da saúde privada em Santa Maria. Para mim, eu realmente não sei o que os governos querem, falo governo federal e governos estaduais, porque não existe uma estratégia nacional para a saúde. Parece que, se fosse ser uma saúde pública, deveriam fazer os investimentos necessários e a fiscalização e controle necessário para a saúde pública dar certo. E se a solução fosse a saúde privada, ela não teria que ser tão perseguida por esses entes governamentais. O que a gente vê é cada vez menos investimentos e sucateamentos dos dois setores, tanto o público quanto o privado. Mas eu gostaria de começar com a doutora Maristela, para analisar o que a gente pode esperar para a saúde de Santa Maria, o que falta para melhorar, o que acontece com nossos processos de tomada de decisão política e também no setor privado que a gente deva fazer para atingir o objetivo de ter uma saúde melhor na cidade. Bom, eu acho que tem muitas coisas que podem ser feitas. Uma das coisas, já que a gente fala em inovação, não se fala em inovação, os próprios postos de saúde, eles podem ser informatizados. Então, quando o paciente chega em um posto de saúde, não se sabe a história dele, por onde ele já passou, quais são os problemas que ele tem. Agora, se ocorrer uma informatização de todos os postos e que a pessoa puder pegar a ficha de que quando ele consultou em um outro local, o que ele tem, isso já facilita. Não é sempre uma primeira consulta, cada vez que a pessoa vai. A pessoa vai lá para pegar um remédio, ou então para consultar para uma cefaleia, já tem a consulta anterior que ele teve no posto X ou no pronto-socorro. Eu acho que isso é quando se fala em inovação. Então, isso eu acho uma das coisas importantes. Investimento. Investimento é muito... É tanto em tecnologia, então, tecnologia de novos aparelhos, métodos de imagem, políticas para medicação, para as pessoas poderem ter acesso aos medicamentos, que não seja só ela ir lá no posto e pegar a medicação. Ela tem que ter políticas que possam ser de prevenção, que acho que é uma pauta que a gente poderia falar muito mais, como fazer para prevenir as patologias, que é uma das grandes estratégias, se a gente for falar, de políticas públicas. O programa de saúde da família já foi muito discutido aqui na cidade, e teve uma época que foi implementado, depois houve uma discussão sobre haver concurso, não haver concurso, e sempre... Mas é uma das políticas que traz resultado? Sim. Eu acho que sim. A gente tem acesso lá na universidade, como professora, e tem um grupo que é da residência, por exemplo, multiprofissional. Eles, que daí tem psicólogo, tem enfermeiro, tem nutricionista, e eles fazem uma política, que inclusive eles vão na casa do paciente, para ver se o paciente realmente... Quando tem dificuldade, por exemplo, assim, vê que o paciente está com... No meu caso, né? Com a glicemia alta, diz que faz tudo, e às vezes ele não consegue guardar a insulina no local adequado, ou ele não sabe fazer a aplicação. Então, tem muitas situações que o pessoal vai na casa da pessoa. E essas políticas públicas que a pessoa vai na residência, ou então que o paciente tem como ter acesso aos medicamentos, isso aí funciona. Inclusive, para quem teve membros amputados por causa de uma crise... É, isso aí já é um outro problema, porque daí a pessoa tem que ter toda a função... Como é que ele vai se dirigir, né? ...de ela poder ter as próteses, de ela poder ter... Por exemplo, uma pessoa que é amputada, ela vai ter uma fila que ela vai esperar para poder receber e, às vezes, não consegue ter acesso a uma prótese que vai modificar completamente a vida dela, né? Perfeito. Bom, a Ângela tem uma experiência como gestora e pegou todas as fases do complexo. Hoje, o complexo hospitalar surgiu de Azevedo. Antigamente, recentemente, dá para dizer, o Hospital de Caridade, que também tinha... Até a Ângela vivenciou no Hospital de Caridade a gestão SUS, vivenciou a filantropia. O que você acha, Ângela, que Santa Maria podia fazer para conseguir evoluir no atendimento à população, principalmente a mais carente? Eu acho que parte principalmente da questão da prevenção. Hoje, eu acho que a prevenção está muito falha ainda, né? Que nem a doutora Maristela falou, é importante a integração dos postos de atendimento com a UPA, com o SAMU. Então, isso evita retrabalho, evita reconsulta. Eu acho que falta principalmente acompanhamento desses pacientes. Se fazem tantas campanhas, tipo até de prevenção disso, mas é naquele momento estanque. Depois, não tem mais o acompanhamento. Que nem a doutora Maristela também falou. As pessoas vão no posto de saúde, não gostaram daquele médico, vão no outro, pegam outra medicação. Daqui a pouco, estão com N medicações em casa e não estão aproveitando. Eu me lembro bem quando a gente tinha no Hospital de Caridade, antigamente, que nós tínhamos os mão-amigas, a gente tinha médicos e toda a equipe multidisciplinar à disposição desse paciente. Então, se era um paciente hipertenso, um paciente diabético, tinha todo aquele acompanhamento. E não se dava medicação para 15, 20 dias. Se dava medicação para cinco dias, justamente para forçar a pessoa a voltar a ter o acompanhamento, para ver se fazia os exames, se estava de acordo com realmente a necessidade dele. Eu acho que, então, o passo inicial, fundamental, no meu ponto de vista, é começar a cuidar melhor da prevenção. Desde o início, desde na escola, desde nos bairros, nas universidades, qualquer estágio que for, isso evita, digamos, um monte de pessoas que hoje até não conseguem mais atendimento nos consultórios, de irem para as emergências dos hospitais. O que acaba que um hospital, em vez de ter um pronto-socorro de urgência e emergência, praticamente acaba virando um consultório médico. Pelo que eu entendi, não existe uma integração, em tempo real, de quem presta serviço de atendimento ao público, atendimento gratuito, em Santa Maria. Não existe uma integração centralizada, por exemplo, USMI, CEFAS, que é a Casa de Saúde, e também o Hospital São Francisco, e a Prefeitura, como agentes, e a Coordenadoria de Saúde, também, através do Estado. Não existe uma integração, em tempo real, desses atores? Pelo que eu sei, não. Pois é. Não. Eu acho que nem das UPAs, e nem dos PAs, não existe. Isso já seria um segundo momento. Eu acho que o primeiro momento seria ter, por exemplo, integração municipal. Isso acho que seria um primeiro momento, para depois poder ter integração entre o município e USMI, por exemplo, o Hospital Universitário de Santa Maria. Então, isso são outras realidades. Ou então, com o hospital lá da... O regional. O regional. São três locais, assim, que eles até se conversam, mas são separados. Por exemplo, as primeiras consultas do Hospital Universitário, elas passam pela Secretaria da Saúde. Os pacientes vão ter que ir na... Por exemplo, como é que um paciente que está no posto X vai ser encaminhado, por exemplo, para o Hospital Universitário? Ele vai ser encaminhado para o posto, a Secretaria da Saúde vai avaliar e vai encaminhar esse paciente. Então, o hospital oferece tantas primeiras consultas, essas primeiras consultas vão ser marcadas dessa forma. Então, existe uma certa integração, mas, assim, o que eu falo muito é dessa parte da informatização. Isso que a gente não tem essa... Né, doutora? A gente nota, por exemplo, que o pessoal não consegue nem distribuir senhas para as pessoas. Elas são obrigadas às três da madrugada para ficar em uma fila completamente desnecessária pela incapacidade de distribuir senhas pela internet. Mas o doutor Paulo também acompanhou por muito tempo, né? Ou seja, por que o regional nunca chegou a pleno? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Porque tudo bem, uma vocação de reabilitação, tudo bem, ele acabou sendo abraçado pelo Instituto de Cardiologia numa... Era para ser o Sara. Era para ser o Sara. Mas, quem sabe, a gente possa falar um pouco sobre isso, não é, doutor Paulo? É, na realidade, a questão toda é políticas públicas. Eu acho que esse é o grande problema. E parte de um assunto que não é a pauta, mas que eu quero citar, que é o comprometimento do Estado com a educação. Porque a gente teria que começar desde a educação. E não existe... Vem governo, vai governo, promete, não acontece. E, dentro da saúde, é a mesma coisa. Existe um triplé, triplé, que é a questão das más condições dos locais de atendimento, da questão da baixa remuneração dos profissionais de saúde. Não digo médico, é médico, é enfermeiro, é técnico, todas as pessoas. E que isso gera o quê? Uma desmotivação. E existe essa grande dificuldade do paciente ter acesso, de conseguir a consulta. Na realidade, é uma base de um triângulo que a gente teria que unir. É um viés que acontece e que leva a uma dificuldade muito grande de funcionamento. E aí, sempre, quem é o maior prejudicado? É o paciente. Infelizmente, é o paciente. E vai governo, vem governo e continua a mesma coisa. O hospital regional é triste. Eu tenho, eu sinto tristeza de ver assim, nós depositamos uma esperança muito grande, nós tínhamos uma expectativa muito grande em cima do funcionamento deste hospital. Ficou anos parado, se deteriorando. aí existiu a questão do Instituto de Cardiologia que assumiu, só que ele assumiu a distância. É difícil, é difícil funcionar. A Ângela que dirige, é difícil. Mas tem uma coisa que funciona ali do regional, a gente que acompanha muito, eles têm uma política que o paciente, por exemplo, de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, são as coisas, as patologias que mais são atendidas. Então o paciente chega lá e ele vai passar por todas as especialidades no mesmo dia. Então ele vai passar no oftalmologista, ele vai passar no endócrino, ele vai passar na nutricionista, vai passar no angiologista, vai passar no cardiologista, tudo no mesmo dia. Então, só que como acontece que o paciente vai passar por tudo, de repente, quem realmente precisa, acaba não passando, entende? Aquele paciente que precisa e tem muita coisa assim, o paciente lá do hospital universitário não consegue o cardiologista, daí ele vai e consegue lá no regional, daí ele vai passar pelo endocrinologista de novo, daí ele fica com o endocrinologista dupla, aquela coisa do retrabalho, ele vai ter o endocrinologista do hospital universitário e o endocrinologista do regional, entende? EBSER e Instituto de Cardiologia. EBSER e Instituto de Cardiologia, ou então, USME e regional. Então, tinha que ter uma forma, né? Então, de não ter essa... Agora ele vai dar para um objetivo, mas na prática tem esse problema. Então, eles vêm... É que nem oftalma, se a pessoa não precisa oftalma, por que vai tirar o lugar de alguém que precisa? Sim, é que geralmente, por exemplo, quem tem essas doenças, essas patologias, vai ter que fazer prevenção ou diagnóstico precoce, então, seria o ideal ele passar. Mas como é uma coisa mais em massa, todos vão passar, as pessoas que realmente talvez precisariam, não vão conseguir ou vão ter um trabalho, uma consulta duas vezes no mesmo profissional. Tem uma coisa que eu fico muito curioso, porque o hospital regional são 130 leitos, se eu não me engano, né? O hospital Cidios Brum, 130 leitos também, não é? Sim, eram 130 leitos. Pois é, porque a cidade estava numa mobilização muito grande para abrir um hospital novo, porque precisávamos de mais 180 leitos, sem perguntar para os índices públicos se eles queriam sustentar 180 leitos. E a gente tinha 180 leitos, né? O hospital Cidios Brum foi fundado, o hospital novinho, novinho em folha, foi inaugurado atendendo 100% SUS, certo? E baixa e média complexidade. E o que aconteceu, Ângela, que foi inviável a questão do Cidios Brum? Vamos falar a verdade para o pessoal aí, que o pessoal merece saber toda a história? O que tornou inviável, por quê? Foi construindo o hospital para 130 leitos, com toda a infraestrutura, bloco cirúrgico, UTI, e toda a área de diagnóstico, desde raio-x, tomografia e hemodinâmica. Então, um hospital complexo e para atender alta complexidade. O que acontecia? As pessoas internavam por baixa e média complexidade, mas necessitavam, vamos lá, de cateterismo, de cirurgia cardíaca, de cirurgia oncológica, e nós não podíamos fazer. Nós tínhamos que encaminhar para a referência que era hospital universitário. Então, pacientes que poderiam ter a sua situação resolvida em cinco, dez dias, ficavam dezenove, vinte dias internados para conseguir fazer um cateterismo. Então, o hospital ainda tinha que disponibilizar a ambulância, porque eu não posso simplesmente mandar para lá sem o apoio. Tinha que disponibilizar a ambulância para levar para o hospital universitário para fazer o cateterismo, para daí voltar e ter o resto do seu tratamento lá dentro do hospital. Então, de uma maneira, em vez de atendermos inúmeras pessoas, a gente acabava atendendo bem menos pessoas e realmente, do ponto de vista que eu sou gestora de um hospital grande e já fui antes também, isso é frustrante, porque você não consegue resolver, você dependia do hospital universitário. E nós, por várias vezes, fomos a vários órgãos estaduais e públicos pedir o credenciamento de alta complexidade. Infelizmente, não tivemos apoio. Qual é o problema? Foi isso que aconteceu, de uma maneira bem simples, como vocês já conhecem. Não existe mais a parte sul do hospital. Não, já fazemos. Sim, sim, eu sei, mas foi em função do que que acabou. É que é uma insanidade, é uma insanidade. Imagina quanto é que custa, hein, Paulo, para pegar uma, sei lá, uma van, um micro-ônibus de Uruguaiana, de Bagé, de Santa Rosa, para ir até Porto Alegre para fazer um atendimento de alta complexidade na Santa Casa, por exemplo. Basta olhar as placas dos veículos estacionados na João Pessoa lá, que a gente sabe. O que está acontecendo aqui? A gente vê que, imagina o custo de combustível, é um dia de viagem, um dia para voltar, para fazer, às vezes, uma consulta de alta complexidade que podia ter sido feita no centro regional. Mas existe uma questão de uma política que não dá para entender, que é não descentralizar a questão da saúde, a alta complexidade, porque é o SUS, quem não era. Mas, de qualquer maneira, Ângelo, tu não pode falar, mas aí eu vou falar, tá? A verdade é que o Estado do Rio Grande do Sul caloteou o hospital de caridade, não pagou a conta, obrigando o hospital a fazer o que o Estado queria, que era fechar o atendimento ao SUS, porque era caro demais, eles não gostam de gastar, o político não gosta de gastar dinheiro com saúde. Eu vou falar, tá? Com todo respeito. Mas a verdade é essa. Enquanto a cidade ficava enlouquecida lá para conseguir abrir 180 leitos de um hospital público, esqueceram que a gente tinha 180 leitos de um hospital a pleno e que foi perdido e parece que essa... E que poderia estar funcionando muito bem, obrigado, e que poderia estar funcionando até hoje, né? Então, assim, ó. E com maior ainda do que os 130 leitos, Porque tem que falar sério, né? Ou seja, aquele hospital foi inaugurado quantas vezes, doutor Paulo? O senhor sabe quantas vezes foi inaugurado o hospital regional? Olha, eu não sei, mas acho que umas três vezes no mínimo. Sei que a hemodinâmica ficou um ano inteiro parada no pátio. Recentemente, porque eu sei, porque os fornecedores desse tipo de equipamento são os mesmos para os hospitais públicos e privados. Estava um ano encaixotada no pátio, recentemente instalada. No pátio? No pátio. E não deteriora no pátio? Deixa eu entender. No pátio, numa sala, maneira de dizer. Tá, entendi. Mas, assim, ó... Fechado no caixote. O que a gente poderia fazer para melhorar um pouco essa insanidade dessa falta de... Porque as pessoas estão morrendo nas filas. Eu acho que tem área ociosa lá também, né? Não é ocupado todo, a pleno. Não, com certeza não. Então, é uma plena. Na verdade, eu acho, assim, que, ok, se eu tenho que fazer, vamos lá, isso eu... Porque eu administrei um hospital que atendia 60% de pacientes SUS e eu prestava contas rigorosamente e isso funcionava. Eu acho, se nós temos um hospital universitário que tem que fazer tantos cateterismos, tantas cirurgias cardíacas, ok, no fim do mês seja auditado, que haja fiscalização, que isso não vire uma bola de neve. Esse mês faz cinco, no outro mês... Não estou dizendo que é isso que acontece. Estou dizendo de uma maneira geral. Que todos esses hospitais sejam auditados, se realmente fazem aquilo que faz jus ao recurso que eles recebem. Se não fazem, então deem para outros hospitais que tenham condições de fazer, que era a ideia do Caridade, antigamente, quando fez o 130 Letras do SUS. Eu não sei se estou errado, mas eu tenho a ideia de que, por exemplo, se o hospital universitário faz cateterismo, ele tem uma área no entorno que o SUS não autoriza que seja feita. É por isso que acontece. Sim, que seja a referência. Então, mas assim, se o universitário não tem a capacidade de trabalho de realizar todos os cateterismos necessários, então, aí vai para Porto Alegre, por que não poderia ter um outro serviço aqui que fizesse, né? É uma boa pergunta. É uma lógica. É lógica. Porque dentro dessas insanidades eu tenho uma pergunta para vocês, para vocês me dizerem por que isso acontece. Eu vou confiar nas palavras do Engler, que é o provedor da Santa Casa, que é uma pessoa que dedicou sua vida ao trabalho filantrópico e ele me fez uma referência, diz, olha, o custo-benefício que nós temos de atendimento de pacientes SUS aqui comparado com o grupo hospitalar Conceição é de oito vezes um aproveitamento melhor. Então, a cada real gasto na Santa Casa para atender SUS são necessários oito reais para fazer o mesmo trabalho no grupo hospitalar Conceição. Por que que isso acontece? Justamente eu acho que pela demora, pelo tempo que o paciente fica internado, sem ter um acompanhamento, deve fazer um monte de exames, talvez que nem eram tão necessários, eu não sei. E o critério da emissão das AIHs não tem a ver com isso? Não teria? Porque parece que... Que geralmente os hospitais quando fazem o credenciamento pelo SUS eles contratam tantas internações. Ou porque os hospitais públicos não são tão eficientes? Não daria para dizer isso? Porque a Santa Casa ela não é 100% SUS. Eu sei. Eu sei. O hospital de clínicas não é 100% SUS. Não, a Santa Casa eu entendo como um bom exemplo. O problema todo é por que que no Conceição é tão mais caro? Eu não vou poder falar pelo Conceição. Não, não precisa falar, mas são perguntas que a gente precisa fazer porque se o dinheiro público está sendo empregado, acho que ele deve ser utilizado para atender as pessoas. Não é correto afirmar isso? É, mas o Estado ele tem que ter um critério de avaliação e de controle, de cobrança. É, de auditoria, de cobrança, disso. Para que isso acontece? Bom, aí... Olha, eu nunca estive no Conceição, mas eu acredito que não aconteça isso, porque senão muitas mais pessoas estariam sendo atendidas. eu falo por experiência própria, porque a gente tinha as metas, tinha os quantitativos, tinha, quando você assina um contrato pelo SUS, tudo isso você tem. E no hospital que eu administrava, antes, o Bruno Borde, eu tinha várias altas complexidades credenciadas pelo Ministério da Saúde. E a gente recebia, tinha que prestar contas direto, e a gente prestava. Então, eu acho que falta, falta controle, auditoria, acompanhamento, ver se essas pessoas todas que eu credenciei no meu quantitativo de metas, se eu estou fazendo, se eu estou atendendo isso, se eu estou atendendo tantas cirurgias cadíacas, tantos cateterismos, ou, né? É que esse dado... Porque é tudo definido por dados, e números, e quantidades. Exato, por isso mesmo, porque se esse dado proceder, então a gente podia estar salvando oito vezes mais vidas com a mesma verba, com dinheiro público. Mas, de qualquer maneira, eu sei que eu fui para lá, mas quero voltar para cá. O que que, na opinião dos senhores, das senhoras, o que que a gente podia fazer para melhorar a saúde pública de Santa Maria e também a saúde privada, agora buscando um pouquinho de inspiração, mais ou menos, o que passa o fundo começou lá na década de... 90, por aí? Acho que menos. 90, né? 95. É por aí. 95. O que que a gente deve copiar dos outros que é positivo aqui para Santa Maria, para o mercado da saúde? O que que vocês acham? Eu acho que a gente tem que separar em duas coisas. Uma é prevenção, que a gente estava falando, e a outra é atuar na parte da saúde, da doença efetiva, que daí tu vai ter que ter uma boa aparelhagem, tu vai ter uma boa avaliação para avaliação diagnóstica e terapêutica. Mas antes, que eu queria falar da prevenção, porque a gente ficou nisso. A prevenção, não aparece que a pessoa está investindo, então é muito difícil para os governos investirem em prevenção. Começa com praça, que Santa Maria não tem, que as pessoas possam fazer exercício físico, que diminui muito as patologias, é ter no próprio bairro as condições que a pessoa não precisa pegar o carro para ir lá no outro lugar. Saneamento básico também, né? Saneamento básico é duas doenças não transmissíveis, como a gente diz, né? Então, saneamento básico é o mínimo que pode ter, que é necessário para reduzir as doenças transmissíveis, vamos dizer, que é uma das políticas que melhorou muito no Brasil as doenças infecciosas, mas pneumonia ainda mata muito no Brasil. Ainda é uma das causas, as doenças infecciosas ainda é uma das causas de mortalidade, né? Principalmente também mortalidade infantil. Então, essa parte do saneamento básico, como se diz, é básico, né? É o mínimo que tem e a gente sabe que vários bairros não têm saneamento básico. Então, na verdade, o investimento, a gente até pode pensar na questão da saúde como administração das doenças existentes e falar de hospitalização, mas o fato é que o investimento em prevenção ainda é o que dá mais retorno. Se eu não me engano, tinha um dado do MS que falava que era um a cada cinco dólares que se investia, cada dólar investido no saneamento se economizava cinco em saúde, então, para a gente ver como procede, mas aí a gente está falando de questões mais macro, né? O que a gente poderia resolver imediatamente aqui no mercado da saúde de Santa Maria? O pessoal não está próximo, o pessoal não está trabalhando junto, é problema de comunicação, pode ser? A gente pode melhorar alguma coisa? Ricardo, como eu sou um pouco mais velho, eu vivi várias gerações dentro da medicina e eu acho que nós, há uns quantos anos atrás, eu vou usar o que você citou, o Passo Fundo, eu vou usar o Passo Fundo, nós estávamos na frente do Passo Fundo, e bem à frente do Passo Fundo, e, de repente, o que aconteceu? O Passo Fundo passou de nós, e nós ficamos para trás, e sabe por que aconteceu isso? Porque nós tivemos dois fatores, os primeiros, uma geração de profissionais, de médicos, que não investiam em medicina, investiam em campo, investiam em gado, investiam em outras coisas, e não investiam. Eu tive um colega, uma vez, que foi perguntar para ele por que ele não comprava um ultrassom, e, na época, o ultrassom era o preço de um apartamento, e disse, não, eu prefiro comprar um apartamento e não comprar um ultrassom. Eu estou dando esse exemplo para ver a mentalidade. Aí, graças a Deus, de uns 20, 20 anos, 20 e poucos anos para cá, 25 anos para cá, essa mentalidade começou a mudar. E os médicos de Santa Maria começaram a se preocupar em investir. E aí, existiu um outro fator. O hospital, no caso, o hospital de caridade, ele não investia. Se a gente queria botar um aparelho, como diz, por exemplo... Isso lá em 95? Um vídeo laparoscópico. Sim. A gente tinha que se reunir em um grupo de quatro, cinco médicos, seis médicos, para comprar que eram aparelhos caros. E isso, claro, que dificultava, porque o profissional tinha que despender e colocar o dinheiro e depois colocar lá. Graças a Deus, e aí vem, acho que a Ângela tem uma parte disso, desde a época que a Ângela entrou, começou a mudar a mentalidade do hospital, não sei se foi a Ângela ou se foi a direção do hospital, mas começou a mudar e o hospital está investindo. Tanto é que agora o hospital comprou o aparelho de robótica. Então, isso faz o quê? Isso faz crescer a qualidade da medicina em Santa Maria. E eu acho que a gente perdeu um pouquinho de tempo, mas a gente tem como recuperar e eu fico contente porque hoje em dia atuando em Santa Maria, eu acho que 85% foram meus alunos e eu vejo esse pessoal novo com muita vontade, muita garra de ir atrás, de investir, de aprender as tecnologias novas. E isso, com certeza, já está refletindo em Santa Maria porque nós precisamos voltar a ser um polo de referência em medicina. Nós temos tudo para ser. Nós temos a universidade, a nossa universidade é fantástica. Nossa universidade é uma coisa fantástica. Eu, faz oito anos que eu me aposentei, fiquei 35 anos lá. A minha vida, a metade da minha vida foi dentro da Universidade Federal de Santa Maria e o hospital universitário ele é muito bom. Ele é como hospital escola, a formação dos alunos que saem de lá, são alunos, a maioria, lógico, porque, claro, depende se quer aprender ou não, saem excelentes profissionais. Nós somos profissionais no mundo inteiro, nós temos na Europa, nós temos em São Paulo, nós temos pessoas que nós representam. E aí existe um problema que é aquela história. A gente faz e a cidade não dá condições para eles ficarem aqui e vão embora. E não é só dentro da área da medicina, dentro de todas as áreas, dentro da advogacia, dentro da engenharia, dentro de tudo. Infelizmente, a nossa cidade tem esse perfil. E eu acho que isso nós temos que mudar, nós temos que, a gente forma os profissionais e nós temos que dar condições e estrutura para que eles fiquem aqui, para que eles produzam e façam a nossa cidade crescer, não só na medicina, como nas outras áreas. Infelizmente, o papo está maravilhoso, mas a gente está meio que se encaminhando já para o final. Eu gostaria de pedir para que cada um pudesse fazer alguma conclusão sobre o que a gente pode fazer aqui para conseguir eventualmente evoluir na articulação, pode ser política, pode ser setor privado, para que a medicina de Santa Maria possa também desenvolver o seu potencial. Foi debatido muito de todos os candidatos, já que a gente está em eleição, de abrir o terceiro turno. Eu acho que terceiro turno inclui médico, enfermeiro, dinheiro, não é só abrir um postinho, é uma infraestrutura para um terceiro turno. Eu acho que é uma tentativa válida, vai ser, todos pensam assim, pelo que eu entendi, acho que vai ser uma tentativa, vai ser válido para a cidade que alguns bairros aqui em Camubi que não tem, que tenha esse turno estendido para que as pessoas que estão no trabalho possam fazer. Eu acho que isso vai ser muito bom para a cidade. Eu acho que o poder público tem que realmente investir na integração tecnológica, na informatização de todos esses PAs e UPAs para não haver trabalho, não haver consultas duplas. E a gente tem que separar o hospital universitário que é um hospital de ensino, digamos, da Casa de Saúde, do hospital regional que são hospitais não de ensino. Que um hospital em ensino realmente o paciente fica mais tempo internado, mas é justamente para os médicos saírem ótimos profissionais. Então, também tem que haver uma diferenciação nesse sentido. E eu acho que toda essa parte de informatização vai beneficiar, no final, os hospitais em si que são as portas abertas. Eu acredito também, seriamente, que nem o doutor Paulo falou, que Santa Maria está voltando a ser um polo de novo de saúde. A gente tem que reter. Nesse sentido, eu tenho até uma boa notícia para dar. Não sei se pode ser... Por favor, por favor. Nesse momento, foi aprovado, essa semana, pela Provedoria do Complexo Hospitalar Astrogílio de Azevedo, a aquisição do robô de traumatologia para quadrilha e joelho. Ano que vem, a empresa norte-americana, junto com a alemã, estão lançando já o software de ombro. Então, eu acho que é uma notícia super importante e que também vai aliviar, porque hoje um paciente robótico através do robô da 20XI que a gente tem, que já estamos fazendo cirurgias bariátricas e muitas urológicas, o paciente fica somente um dia internado. Então, haja vista a quantidade maior de pessoas que podem ser atendidas nesse segmento. E a gente espera realmente que os... Estão falando agora da área privada, que os convênios tipo IP e Unimed, Unimed, com o tempo, comecem a autorizar esse tipo de cirurgia, porque pode ser mais cara, mas evita uma série de outras complicações que, como não sou médica, mas de infecção hospitalar, de uma série de outros problemas que podem cirurgir com uma cirurgia aberta. E que, no fim, realmente só vai reverter em benefício das pessoas que dele necessitam. Acho que é isso. Tá bom. Muito bom. Sobrou pouco para mim. É, mas... A questão do terceiro turno, eu tenho uma ideia assim na cabeça. Eu acho assim, o que fazem os concursos para oito horas não funciona. É difícil funcionar. Geralmente nem tem interessado. É, não funciona. Eu acho que se a gente fizesse, estabelecesse turnos de quatro horas, três turnos da doze horas, a gente conseguiria profissionais mais interessados. Por quê? Porque, na realidade, se tu fica oito horas lá, tu não tem como trabalhar em outro lugar. Exato. E a prefeitura, a remuneração não é grande, é pequena, então fica difícil. Agora, se tu trabalha quatro horas, aquilo ali te dá um laço no fim do mês, talvez um pouco menor, mas tu tem o resto do outro período para poder ter a tua produção particular. E outra coisa, e crescer. Montar carreira, né? Montar carreira para médico. Então, eu, se eu fosse gestor, eu não sei se eu estou errado ou não, eu não tenho experiência de gestor e nem da parte pública, mas eu faria períodos de quatro horas, preencheria doze horas, que é quanto doze horas? É, três períodos, né? Três turnos. Acho que funcionaria melhor. Não estou falando só dos médicos, estou falando da... Quando eu falo nisso, eu incluo todos, enfermeiro, técnico, todos. É uma ótima ideia, porque em alguns cargos os concursos ficam vazios e acaba dando um contrato emergencial mesmo. Então, acaba sendo mais caro do que essa possibilidade. Mas, de qualquer forma, gente, infelizmente, o nosso tempo está estourado, foi um prazer enorme conversar aqui com vocês, até... Estou sempre aprendendo, né? Principalmente, diante dessas feras que vieram aqui nesse programa. E dizer que esse foi o podcast Empreendedorismo na Saúde, com âncora emprestado, designado pela Giovana Felice, por ideia dela, deixar bem claro, que está tentando se virar nos 30 para conseguir fazer um trabalho e chegar, pelo menos, permitir que a gente possa extrair o melhor dessas pessoas que gentilmente vêm oferecer o seu conhecimento para a TV Santa Maria. Então, vamos passar para o intervalo e, logo, logo, apuração das urnas da eleição do segundo turno de Santa Maria. TV Santa Maria Eleições 2024 Sua melhor escolha Oferecimento Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria Câmara de Dirigentes Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Rosauro Ortopedia, na Orlando Fração e Rosauro Equipamentos, em frente ao complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo. Genki, Estética e Saúde, com o lançamento do protocolo Venus Revolution, que chegou para revolucionar as técnicas de emagrecimento.